Olá, nós somos da paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Manaus, que é acompanhada pelos agostinianos recoletos. Eu sou o Juan. Eu me chamo Camila, nós somos casados há mais de três anos. Temos duas filhas, a Maria Esté, de dois anos e dez meses, e a Maria Sofia, de quatro meses. Nós somos casados há quase quatro anos e caminhamos na Santa Rita desde criança. Nós estamos há mais de dez anos num movimento chamado Caminho Neocatecomenal, onde nós somos acompanhados pelos freios da nossa paróquia, onde eles têm nos orientado, têm caminhado conosco, participado das Eucaristias, têm feito retiros conosco também. E dentro da nossa caminhada na paróquia, nós sempre observamos a preocupação dos freios em motivar as nossas vocações, seja ela a vocação à primeira cristã, a vocação ao sacerdócio ou a vocação matrimonial. Então, no nosso caso, nós sempre estivemos sendo acompanhados pelos freios, eles sempre nos observaram, sempre conversaram conosco, sempre nos motivaram e ficaram muito felizes, né, quando nós decidimos nos casar. O freio Manuel fez o nosso casamento em 2017. E desde então, nós estamos nessa caminhada, sempre aprendendo, sempre procurando nos conhecer melhor. E os freios da nossa paróquia, eles têm sido fundamentais nessa descoberta, nessa caminhada, porque eles sempre nos aconselham, eles sempre nos orientam, eles nos dão uma palavra, eles sempre estão celebrando conosco, nos dando os sacramentos. Então, nós achamos esse trabalho que os freios desenvolvem na paróquia de Santa Rita, essa espiritualidade agostiniana que eles têm, do estudo, da orientação, da palavra, que tudo isso tem nos ajudado muito no nosso casamento, apesar de sermos um casal jovem. Mas os freios, eles não deixam que a gente siga sozinho na nossa caminhada. Eles sempre estão nos acompanhando, sempre têm uma palavra, sempre nos animam a estarmos caminhando juntos na igreja. Então, o nosso matrimônio, ele tem muito dessa vivência dentro da paróquia. Eu também sou ministro da palavra há quatro anos. E dentro dessa caminhada, nós encontramos muito a espiritualidade agostiniana, sempre aprendendo com os freios, como Santo Agostinho ensinava o amor. Então, esse amor nós procuramos praticar na nossa família, nós procuramos também passar para as nossas filhas, essa fé em Deus, na trindade, que Santo Agostinho nos dá. Então, nós agradecemos muito os nossos freios agostinianos recoletos da nossa paróquia. Agradecemos a Ordem Agostiniana por esse carisma e agradecemos pelo acompanhamento vocacional que eles sempre nos dão.